Oi amigos, eu acho tão bonito esse lugar aqui, esse pedacinho, olha eu acho lindo amigos, vou mostrar para vocês, eu estou de bicicleta, mas eu desci e vou mostrar para vocês lindo lindo esse pedacinho a chuva derrubou isso aqui, e olha em cima dele, o pé de, tá bom, tá bom, entendi, aqui amigo, desculpa, aí em cima dele, olha o pé de orofonovo que não é que está lastrando em cima dele, tem um pé de orofonovo enorme aqui tem muita venca, aqui que nós pegamos a nossa venca né amor, disse que tinha abelha aí, mas não tem não, não estou vendo abelha aí não é essa planta aí que você queria catar, qual planta? é esse pau para fazer lenha, segura aqui um pouquinho, queria pegar esse pauzão para fazer lenha, cortou as toras dele na mão, amigos olha quantas muda de orofonovo, olha e orofonovo da boa, peraí só um pouquinho amigos, vou mostrar aqui ver o Egão, João Gomes, aqui tem muito, eu vou ver com vocês aqui só para me mostrar um negócio olha, olha daquela planta que eu tenho lá em casa, não comprei a minha não amigo, cantei no mato, viu, tem muito aqui, aqui tem muito mais o pé de orofonovo para cima, quando dá flor que fica bonito, mais pé de orofonovo, viu amigos, muda, tem de montão, basta as pessoas quererem vir buscar, mas dessa eu tenho lá em casa, dessa eu tenho lá em casa, já vou bicicleta na frente? não, não, não tem perigo não, tem não, tem não, tem não, tem nada amor, aqui tá sequinha amor, tá sequinha meu bem, hoje não tem aveia que eu fui ali vestir aveia tá sequinha, eu vou lá olhar a bicicleta lá, se pode não, olha aqui amigos, erva jabuti, alguém aí conhece erva jabuti? isso aqui é erva jabuti, alguém aí conhece, pode ir lá Luiz, tá sequinho lá, tá vai lá, olha que bonitinha essa florzinha, ali para cima desse bonita amigos, eu sou doida para entrar lá para cima, eu sou doida para entrar ali, ali é mato né, uma mata né, sou doida para entrar lá para cima, ela parece que desce bonito, desce cheio de mato diferente, mato né, mato não, talvez tem até plantinha mesmo que a gente conheça, isso aqui é gostoso, minhas tartarugas amam comer isso, vou bem pegar para levar para elas, já foi? tem nada molhada aí não, pegar para tartaruga comer, só não entrar ué, pegar isso aqui para tartaruga comer, é verduega as bosta, pior que gostoso é fogado amigo, isso é bom demais tá, muito bom isso aqui é fogado tá, tem muita hoje não, tem época que tem mais, o que? é o que? é o que? ah tá, eu sei o que você quer, lá para cima que eu vi, ele quer a... melão? melão de São Caetano amigos, amigos que Deus abençoe vocês tá, só queria mostrar esse pedacinho para vocês, deixa eu ver se é, vamos ver amigos se a gente acha melão São Caetano para ele, eu vou ver se é amor, se for eu pego para você, hoje os boi não tá lá não, ó, tem sim Luiz, aqui tinha muita, ó, daqui daqui eu tô vendo, segura o bicicleta aqui que eu pego para você, aquele lá na frente é, amor só se segurar a bicicleta, ô meu marido é tão teimoso, pera aí que eu vou pegar para você, eu tô vendo ali ó, tem muito, amigos vou pegar o melão São Caetano, o de lá é meu bem, ali parece melão mãe, não é? não, o de lá é, segura o bicicleta aqui, não é, é isso aqui, você tá vendo lá esse matinho aí, eu vi as frutinhas, ali é a frutinha amor, segura aqui a bicicleta ali, é, cacete, só tem que, amor, que isso, olha, tá nervoso, tá estressado, pera aí, aqui ó, isso aqui não é melão São Caetano, isso aqui não é melão São Caetano, não ó, olha aqui, aqui amigos, nossa ali tem um pezão bonito, vou pegar ali, viu, viu amigo, brigou, dando ordem, dando ordem, aqui em cima amor, pera aí um pouquinho, viu amigos, ai tadinho, amigo, não é para não porque a gente é assim mesmo, a gente briga, a gente bate boca, tá, mas a gente nunca fica de mal, ai, ele quer fazer xarope, aqui como é que tem uma moita aqui, você temando comigo que não é, tem até frutinha, eles tão ficando velho, nossa, aqui tem, olha, catleia de árvore, só isso aqui dá, não dá luz? para vocês, amigos, vou descer, nossa, aqui tem a serralha, pera aí que eu estou virando, eu tenho que virar para descer, né amor? olha amigos, amo esses lugares, amigos, que Deus abençoe vocês, fica com Deus, Deus abençoe, ah, maravilha, tá bem, Obrigado.